Bom, beleza? Vamos aí contar um pouco da nossa história aí Vocês pediram? Queria saber como foi que a Aja Silva começou a trabalhar em condição civil Então, vamos lá Contar um pouco aí da minha história pra vocês Eu nasci em Igarassu, na cidade de Igarassu, Pernambuco Minha família toda a vida foi humilde Assim como hoje, continua sendo Mas todo mundo trabalhador Eu, nosso pai sempre incentivou a gente a trabalhar A gente sempre trabalhou muito, desde pequeno De início eu trabalhava com meu pai na roça E aí A gente foi crescendo Meu pai uma vez também teve uma ideia de fazer uma Uma cacimba Pra quem não sabe o que é cacimba É aquele poço que o pessoal tira água, né? Desde o interior E aí quem fez foi a gente Eu com dez anos Eu descia dentro da cacimba lá pra cavar com 12 metros de fundura E a gente trabalhou assim Ele descia a gente dentro de um tambor Tambor fundo que mal cabia pra gente Só a cabeça de fora assim Aí quando chegava lá a gente pulava Começava a jogar barro dentro E ele puxava E aí quando a gente botava um bocado de barro lá pra cima Ele puxava e trazia a gente de volta A minha mãe ficava nervosa lá Tudo Mas a gente fez E foi assim que meu pai incentivou a gente a trabalhar Trabalhando Né? Fazendo a gente trabalhar nas ideias dele E hoje eu agradeço a Deus em primeiro lugar E segundo a meu pai Aí ia ter Assim Sido rígido com a gente Porque se ele não tivesse sido assim Talvez eu não estivesse aqui contando essa história pra vocês Então eu comecei a trabalhar com ele e tudo mais E daí como a construção entrou na minha vida Eu ia pra escola e começava a ver lá os meninos Levaram dinheiro pra lanche Só que meu pai não podia dar Meu pai era trabalhador Ganhava, só dava pra gente comer Então É Eu comecei a ver os meninos lá Com Com um tênis legal Com a roupa bacana Aí eu digo Poxa Se eu tivesse dinheiro eu comprava também Pedi a meu pai E ele não podia dar Aí daí veio a ideia de trabalhar Aí eu fui numa obra Fui numa obra e pedi lá com o camarada Me dar um emprego Um emprego lá de servente Porque todo mundo que começa na área da construção Começa como servente Pra obter um conhecimento Mas eu sei quem faz curso aí Tudo mais Que já pega uma prática boa E curso tudo aí Já começa Mas naquele tempo lá Não é curso vinho, né Então Eu Eu pedi emprego pra esse camarada E ele falou Mas rapaz Você é muito jovem Mas eu vou deixar você trabalhar comigo Só que ele não Não tinha ninguém Ninguém queria trabalhar com ele Por quê? Eu fui E devo admitir também Que eu corri Eu também não aguentei não Por isso Tá aí o motivo de ninguém gostar De trabalhar com ele Vou explicar pra vocês Eu ia trabalhar de No primeiro tempo eu cheguei de De sete horas Quando eu cheguei lá de sete horas Ele já tava lá Ele falou Rapaz Chegasse essa hora Eu tô precisando de massa Pra trabalhar já Tudo mais Aí eu digo Não, tá bom Amanhã eu chego mais cedo Aí Ele Quando foi de meio dia Ele largou pra ir almoçar E eu também Só que quando Deu uma hora Que eu voltei pra obra Ele já queria que tivesse um traço pronto Pra ele trabalhar a parte da tarde Pra largar de cinco horas Ele queria Ele largava E eu ficava trabalhando Porque eu tinha que levar a ferramenta Eu tinha que limpar a casa do cliente Então quando eu ia sair da Da casa do cliente lá Era sete horas da noite Então Era assim Ele chegava de sete Queria um traço pronto Eu tinha que estar lá de seis Ele largava de meio dia Quando voltava de uma hora Ele já queria um traço pronto Eu não tinha tempo de ir almoçar Ele largava de cinco E eu ficava trabalhando até sete Tá entendendo? Aí eu não aguentei Eu corri Mas eu corri com a ideia Que pedreiro Trabalhava menos do que 70 Eu digo Não, o pedreiro trabalha menos Eu com 12 anos de idade É, eu já tinha Eu tinha Doze anos Mas eu já tinha aí O físico de um camarada O maior, né? Daí Eu corri do serviço Eu disse Agora eu vou procurar serviço Em outro canto E eu comecei a gostar Da parte de construção Do cheiro do cimento Vamos dizer assim Eu disse Eu vou procurar serviço Em área de construção Mas eu vou procurar em outro canto E eu não quero ser servente mais não Eu já vou pedir Para trabalhar em outra coisa Aí eu fui Encontrei Um camarada Chamado Manuel Estava construindo uma casa E lá eu pedi a ele Para trabalhar com ele lá Só que ele falou Não, mas aqui não Não precisa não Eu trabalho com Eu trabalho com meu filho E aí a gente dá conta Aqui do serviço Eu não trabalho com ninguém não Só que Naquele tempo Naquele tempo A Uma obra não era como hoje Que hoje a gente tem Uma obra em cada esquina Naquele tempo A pessoa Vinha uma obra hoje A gente só ia ver outra obra Daqui a um mês Então a oportunidade Que eu tinha De trabalhar ali De aprender Naquela obra ali Eu tinha que fazer de tudo Para aprender ali Daí eu tive A incrível ideia De falar para ele Que não precisava Ele me pagar Eu disse Não, não precisa O senhor me pagar não Eu quero aprender a trabalhar Aí ele olhou assim Eu acho que ele Viu que realmente Eu estava querendo mesmo trabalhar Aí falou Tá bom Tá bom Venha Aí você Faz aí o que você quiser Dentro da obra Tá certo Aí eu Comecei Comecei a A fazer o serviço lá E tudo eu perguntava a ele Sabe Você que tem filho Sabe quando seu filho Completa Um ano Que começa a falar Um ano Um ano Em alguma coisa Começa a falar Ele começa a lhe perguntar O que é isso O que é aquilo Pra que é isso Pra que é aquilo A mesma coisa A mesma coisa Era eu Dentro da obra Tudo que ele ia fazer Eu perguntava E daí Ele ia me respondendo E eu ia trabalhando Só que eu tinha o maior Cuidado do mundo Pra não ficar parado Porque se eu ficasse parado Ele podia achar Que eu não tava Eu tava É Não tava querendo trabalhar E mandava eu ir embora Então eu mesmo Sem receber Eu Continuei Trabalhando Ele me dava um dinheirinho lá Às vezes eu dava A minha mãe Mas não era Não era um pagamento E daí eu fiquei Com esse camarada Ele me ensinou Muita coisa Ele me ensinou Putar pruma E parede Ele me ensinou Colocar massa Na cabeça do tijolo Ele me ensinou A fazer uma parede Alinhada Aprumada Ele me ensinou Bater esquadro Ele me ensinou Fazer piso Eu trabalhei com ele Uns dois anos Quando eu fiquei Mais enrolado Ele me dava um dinheirinho A mais Mas nunca era Como se fosse Uma semana De um profissional Mas mesmo assim Eu trabalhava Feliz da vida Que eu tava aprendendo Entendeu Então Eu fiquei Com esse camarada Como eu falei Dois anos Depois acabou O serviço dele lá Aí A essa altura Eu já tinha Quatorze Quatorze Alguma coisa Aí eu digo Poxa vida Agora eu Eu tenho que aprender Outra coisa Porque essa parte Aí eu quero pelo menos Aprender a fazer um duplex Um sobrado Aí eu fui E É Procurei Um camarada Alguém que estivesse trabalhando Em parte de fundação E nisso aí Eu achei uma obra Eu pegava Uma bicicleta Do meus amigos De emprestada E saia procurando Aí eu cheguei Numa obra E falei O nome desse cara lá Era Jorge Falei com o pessoal lá Eu digo Tá precisando de gente aí Pra trabalhar Tá não É de quem é o responsável Da obra É Jorge Chama Jorge lá Eles chamaram Eu disse E aí Eu disse Não porque eu tô querendo Trabalhar E Passei aí Vindo que essa obra Tá no começo Ele falou Olha O pessoal que tem aqui Já é o suficiente Pra continuar Com essa obra Eu não tô pegando Mais ninguém não Vai chegar um tempo aí Que eu vou ter que já Pedir pra alguém ir embora Porque O serviço vai diminuindo Aqui a gente tá Fazendo a parte de fundação Cavando buracos de sapato Essas coisas E era justamente O que eu queria aprender Aí eu digo Essa oportunidade Eu não vou deixar passar De jeito nenhum Aí A mesma ideia Que eu tinha tido lá E falar pro camarada Que ele não mais Precisava me pagar Eu falei pra esse outro Eu disse Não Mas como eu tô começando agora Eu tô aprendendo Você não precisa me pagar É A semana Igual você paga Pro seu pessoal não Se você quiser Nem precisa me pagar Eu quero Eu quero assim Aprender Que eu tô começando Agora Tudo mais Aí Uma ideia dessa Daí Assim Se um cara Realmente Ele é um cabal Legal Ele ia querer Sem falar também Que ele ia ter um funcionário A mais Sem pagar nada Entendeu Só que eu colei Ele disse Tudo bem Venha trabalhar Aí eu já comecei Lá mesmo Na hora Eu encostei a bicicleta lá Já comecei Fazendo alguma coisa Eu não podia perder Aquela oportunidade Aí O Eu colei nesse cara De um jeito Tudo que ele fazia Eu perguntava Eu tentava fazer Eu pedia ele pra fazer Se ele ia cortar uma ferragem Eu pedia ele pra cortar Se ele Ia Tirar umas medidas Eu tava perto dele Entendeu Tudo E daí ele foi me dizendo Eu fui pegando Um grau de amizade maior Com ele E eu fui dizendo Me explica isso Me explica aquilo Aí ele foi dizendo Olha Pra você fazer Uma coluna A coluna tem que ter A sapata Se a área For muito mole Não for Não for um barro firme Você vai ter que fazer Um buraco Aqui no meio Que na época Ninguém nem falava Em broca Você vai fazer Um buraco no meio Que é pra dar Sustentabilidade A coluna É dar mais resistência A sua A estrutura E do seu E isso aí Eu fui aprendendo Tudo com ele Então Meus professores Não foi dentro De uma sala de aula Meus professores Foi dentro da obra Então Esse pessoal Que me ensinou Essa parte De Reboco Alvenaria E tudo mais Era um pessoal Que já trabalhava Na área Quem me ensinou A ferragem Fazer ferragem E tudo mais É quem já trabalhava Na área Já tinha Muitos anos Tá entendendo Então Daí Veio a minha Facilidade De eu aprender A fazer tudo Sem precisar Fazer um curso Que também Na época Curso não era fácil Ainda mais pra mim Que tinha 14 anos Entendeu Então É Eu Fiquei com esse camarada Aí Até mais ou menos Eu trabalhei quase uns Dois anos Com ele também Passei um bom tempo Trabalhando com ele E daí Eu aprendi A parte de fundação Eu aprendi tudo Como emendar Ferragem Como Amarrar estribo Ele tava amarrando estribo Eu ia lá E pedia a ele Ele deixava E tudo mais Aí eu aprendi Amarrar estribo Eu aprendi Aprender ferragem Eu aprendi Ele me ensinou A medir as ferragens Pra saber Como era Que Que a pessoa sabia Quanto de ferro Ia numa obra Isso aí Ele me ensinou Também Se vocês Aí Depois quiserem Eu falo Eu falo pra vocês Aí em um vídeo Como é que eu A minha Teoria Que eu uso Pra medir A ferragem da obra É Então Ele me ensinou Tudo isso Esses camaradas Hoje em dia Eu acredito Que Já não tá mais Aqui entre nós E eu também Não lembro mais Se eles vivem Eu não sei Mas eles me ensinaram Muita coisa E daí Eu comecei A já olhar Pra outro lado Eu já comecei A querer aprender Outra coisa Porque parte De alvenaria De reboco Piso Essas coisas Esquadro De terreno Tudo eu já tinha aprendido Parte de De ferragem Tudo Assim Na época Naquela época Daquela época Eu já tinha aprendido Tudo também Então eu já queria Outra coisa Já queria aprender Outra coisa E daí Só que lá Na Onde a gente Morava Como eu falei A obra não era fácil Mas eu queria Aprender Eu queria aprender A profissão Então Eu fui pra outra área Fala aí no comentário Qual foi a área Que eu fui Pra ver Vamos fazer uma enquete Pra ver se você vai Saber Você vai dar um chute E vai saber O que eu fiz Eu duvido Eu não acredito Que vocês vão acertar Mas No próximo vídeo aí Que vai ser sempre Os vídeos do domingo A gente continua Com a minha O terceiro lugar Onde eu É Trabalhei Na Na terceira área Onde eu trabalhei Beleza? Então isso aí Vai ser Importante pra vocês Espero que Que vocês Tirem Aproveito Da minha história E que E que seja É aí Que sirva aí Como exemplo De alguma coisa Pra vocês Né? E se você Gostou aí Tá gostando Da história aí Dá o Dá o joinha No vídeo Se inscreve no canal Quem não foi inscrito Que é importante Beleza? E é isso aí Eu acredito Que com a minha história Aí vai incentivar vocês E muito Que tá começando agora E eu queria dizer E eu queria dizer também Que vocês Têm aí Uma ferramenta Que é a internet Tem uns Umas pessoas dispostas A ensinar pra vocês Não só o meu canal Como Dos meus amigos Também Entendeu? Então Você não precisa Trabalhar De graça Pra ninguém Pra aprender O que você sabe O que você Quer aprender Porque você tem A internet aí Né? Pra ensinar tudo Que você É Quiser Né? Então Valorize isso aí Valorize o profissional Que tá passando Essa informação Pra você Se tiver Algo Errado Ou Fora de norma Ou que não Não seja É Assim A maneira Que você Trabalha Você não Olhe A parte Que teve O erro Você olha As partes Que teve Os acertos Porque aí A gente sabe Que nossa vida Também é Erros e acertos Ninguém nasceu Sabendo E a gente Morre E não Sabe Tudo Né? Então É isso aí Que eu queria deixar Pra vocês Essa mensagem aí E que Deus abençoe A todos Fiquem na paz E quando for O próximo domingo A gente continua Com nossa história E durante a semana A gente continua Com nosso vídeo Normal Beleza? Então um abraço aí Fica na paz